Tá ligado? Olha o drop barbando o pai, kkkkk, tava no box ou no stand-up, meu amigo, olha o drop. O drop tá metendo louco. Eita, e o pai mandou, só não pega zigs. Ih, eu quero ver essa doideira, eu quero ver essa doideira. Eita, vai ser legal isso aí. Vai ser divertido, mano. Não sei se vai ser saudável, o drop, mas vai ser divertido assistir. Saudável não vai ser, não. Saudável não vai ser, não vai ser, não vai ser.